Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando aqui mais um episódio da microsérie do jogo Crash Intense Adventure, um fangame que eu estou apresentando aqui essa semana no canal. Essa aqui é uma demonstração do jogo, quer dizer que ele ainda está em produção. Vou jogar aqui a última fase, mas no episódio passado eu tinha falado que eu ia primeiro conseguir as relíquias das três fases, para poder habilitar essa última fase aqui embaixo, Grey Bride. Essa aqui, vamos entrar na fase aqui para a gente ver, deixa eu habilitar os power-ups aqui antes de entrar né, tenho que segurar o botão Start ou Enter e apertar o botão A para entrar na fase. É uma fase que eles usaram como fase de teste para o jogo, então aqui o fundo é todo cinza, quer dizer que o cenário é completo, mas na verdade essa fase aqui eles usaram como teste de jogabilidade eu acho. Aqui acho que pela versão de demonstração eles usaram, fizeram algumas melhorias só para poder pôr na demonstração né. Aqui a ideia era ativar a TNT para ela explodir os nitros que tinham a queimpar. Eu acho. Ah, eu entrei bem civil no bônus mesmo, deixa assim. Aqui apesar de ser uma fase meio que de teste, esse bônus aqui é bem... pensado. Bem planejado ele. Ah tá. Tem que ficar sempre atento com essas caixas de ferro aqui. Algumas caem, outras não. Aqui essa plataforma ela cai, olha lá. Por isso que eu evitei. Não, eu tirei e não contou o giro. Nossa, destruí tudo aqui. Vamos voltar agora, fazer o caminho direto agora. Eu tô no final da fase já? É isso? É isso mesmo, final da fase. Vamos lá tentar a relíquia dela. É, até vou ver quantos porcento eu tô aqui ó. Eu tô com 99% ó. Mas essas animações das relíquias e das joias e do cristal aqui ficaram ótimos. Olha lá, 4 de 3 cristais. 4 de 3, joias 5 de 4. Ah, eu entrei sem os poderes especiais do Crash. Vamos ver se agora eu entrei certo. Entrei. Agora vamos sustentar a relíquia. É, aqui eu não vou esperar não. Tempo né? Ah, vem aqui direto que eu não sei se é. Acho que não ia ativar a caixa de tempo nenhuma. 20 segundos. Safira? Nossa, só Safira. Tá bom. Então é isso ó. Terminei aqui o fangame Crash Intense Adventure. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Eu gostei muito desse jogo aqui. São poucos fangames assim que eu vi até hoje que me animaram pra jogar como esse daqui. Gostei bastante. Parabéns aí ao criador do jogo e espero que esse fangame vá pra frente. que tenha uma conclusão, né? Como alguns outros fangames do Crash que temos por aí. Que tiveram conclusões, mas alguns não tão bons, outros ótimos. Espero que esse seja mais um ótimo fangame do Crash, tá? Surgindo algum fangame legal do Spyro eu trago aqui pro canal também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa microsérie e nos vemos por aí no canal. Até mais então. Tchau, fui! Tchau, fui!